Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Neste vídeo eu trago pra você o resumo da novela Vai na Fé, que irá ao ar no capítulo desta quinta-feira, dia 25 de maio. Mas por favor, já vai deixando muito like aqui nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Participe e responda a nossa enquete, deixando aí embaixo nos comentários o nome da cidade e do estado de onde você acompanha a novela. E no capítulo desta quinta-feira, Jennifer decide pedir a ajuda de DJ Bel Air. Theo pede para Lumiar dormir no hospital com ele. Simas questiona Theo sobre o seu romance com Lumiar. Theo tem alta do hospital e Lumiar o leva pra casa. Jennifer pede a ajuda de Yuri para encontrar as pessoas indicadas pelo DJ. Lui e Sol se escondem da equipe de filmagens de Renata. A turma de revisão criminal encontra outro caso e Jennifer fica abalada. Sol revela para Lui que foi abusada por Theo. Estevam fala sobre Luiz e Antônio para Lumiar. Sabrina implora que Simas reate o namoro com Bia. Jennifer e Ben conversam com Genaína, outra vítima de Theo. E no final do capítulo, Lumiar descobre que Ben pagou para que Antônio flaudasse o exame de DNA. Então essas são as cenas que irão ao ar no capítulo desta quinta-feira, dia 25 de maio. Mas por favor, antes de ir embora, já deixe muito like aqui nesse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho. Aí na sua tela está aparecendo mais um vídeo com uma bomba da novela Vai na Fé que eu preparei com muito carinho pra te contar. Clique pra você poder assistir, tá bom? Fui! Fui!